Oi Amigas! Oi Amigooooos! Ontem nós fomos no Shopping e fizemos um vídeo comprando ovos de Páscoa e tinha várias opções, nós mostramos vários ovos de Páscoa e nós falamos dos brindes que vinham neles foi muito divertido, esse vídeo ficou muito legal e se você ainda não viu esse vídeo, confere aqui Nós compramos 10 ovos, a Ni escolheu 5 e eu escolhi 5 e no vídeo de hoje nós vamos mostrar os ovos que a Ni escolheu em outro vídeo nós vamos mostrar os ovos que eu escolhi ah, e coloca aqui embaixo nos comentários se você acertou os ovos que a Ni escolheu e nós escolhemos ovos diferentes para receber brindes diferentes para a gente poder compartilhar, aí eu vou brincar com os brindes da minha amiga com os meus brindes e a gente vai misturar tudo Já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí Esses foram os ovos que eu escolhi Tem o dos Monsters S.A., Barbie Video Game, Ladybug, Super Hero Girls e Peps E muita gente pensou que eu ia escolher o ovo de Páscoa da Ariel porque eu falei que ela era a minha princesa preferida e ela ainda é, né? Mas, como no último ano eu e a Me já escolhemos de um ovo dela que vinha com um copo que a alça do copo era a cauda dela eu preferi usar e ar E eu vou começar vindo do Monkeys S.A. Ele vem com o que, filha? Você não mostrou É, é porque eu ainda vou abrir Não, ali fora, fala o que que vem A gente é mostrado lá Pula Monstros Ai meu Deus Um Pula Monstros Que a gente não sabe direito o que é esse Pula Monstros De quem será? Pode ser do Mike ou do Sully É do Mike Vê do outro lado essa pintação Explica como que monta Tá falando pra... Que te olhe o personagem sobre o abraço e até levantá-lo Sobre o abraço É É melhor botar num... Pega ali algum livro mesmo Pra gente colocar em cima de alguma coisa dura Pegou a bíblia Vai A gente tem uma bíblia Agora Vou colocar aí É Esse foi o Pulo? Não Ele deve ter que encaixar aí É Não Ao contrário Aí Pera aí Meu Deus Que pulo péssimo, Dania Aí você bota a mão e tira na hora, vai Vai, Mê Tanta aí A Nia vai quebrar o boneco e não vai conseguir Calma que ele não usa É, acho que ele não deu pra passar A gente já entendeu como é Bota ele aqui na base Aí faz ele ficar baixinho Sem ser assim Você bota pra ele ficar Assim Aí em 7 cm Aqui? Solta aqui Aê Isso dói Deixa eu tentar aqui É porque tem que tirar a mão, né? Depois de soltar Vai Vai Agora a minha vai tentar É Pressão Ui Tá derrubando um monte de óculos Aí já é 7 cm Do menos Aqui É Pera aí Não, me deixa aqui Jogar ele pra baixo A gente dá uma Não é só soltar não Entendeu? Elas não conseguem Eu consegui Não, vai Vai Não, mas solta ele reto, né? Mas joga ele reto Aí, pulou Tinha que ter dois, né? Pra gente fazer uma competição de pulo É Quer tentar, Nia? Não! Primeiro você tem que encolher ele Vai encolher Ah, agora pegaram o jeito Ainda bem que o ovo tava na frente, né? Porque hoje foi no meu pé Deixa a minha agora Vai agora É Vamos ver se a minha pegou o jeito Não, minha Você tem que pressionar ele pra baixo Tipo, jogar ele pra baixo Já pressionou Já tá pressionada Aí Gente, quase que ele cai da cama É, pulou legal mesmo, viu? A gente que não tava sabendo fazer Agora, próximo ovo Mas antes vamos comer o chocolatinho, né? Ai, então eu também quero um pedaço Aqui Eu vou ganhar o primeiro É Não, não Olha o tanto de ovo que a gente já comeu Esses monstros capricharam, hein? É muito bom, né? Eu gostei muito do Pula Monstro Muito legal É, eu me diverti muito brincando com ele Agora, próximo ovo Que é primeiro Ai, eu quero É É É uma Barbie patinadora Olha, que legal É da Barbie Video Game É, ela vem com patins Tem joelheira, capacete Tem uma miniatura, né? É, uma miniatura Ela tem joelheira, capacete Muito legal, né? É legal, né? Agora eu quero abrir, né? Vamos abrir Ela vem com adesivo Vem adesivo Vem adesivo O nosso vem com uma roda atrás da outra, né? O dela vem com uma do lado da outra É, dois na frente do avatão Olha só, vem com um adesivo Deve ser pra colocar na joelheira, né? Pra esconder Será? Ah, não Acho que isso não é adesivo É bom Não, isso aqui é uma sainha pra botar nela Ah, sério? Vamos ver Será? Vê aqui no... O que que fala aqui Não sei Que legal, será aquela troca de roupa? Não sei Vou colocar a soinha, gente Já falando que é pra maior de 6 anos Calma aí Tá quase Acho que é Tá falando que quando brincar pra algum adulto ver E nada de... A gente quer saber se tem uma saia Acho que até tinha... No desenho tinha? Ela conhece? É aqui ó, ela tá até usando aqui, é uma saia assim. Cole estes adesivos, estes aqui de coraçãozinho, nas joelheiras da miniatura. Ah é, porque vem aqui de coraçãozinho. Vamos botar? Vamos. Tem que colocar em uma, eu vou colocar na outra. Muito legal, né? Eu tô linda, eu sabia que eu ainda tenho muita saia pra colocar. Cadê a outra saia? Olha aí. É rosa! Ai, adorei, é essa da cor da blusa de vocês. Verdade. Pera que eu ainda tô botando só mais um. Ah, vai colocar aí a música. Ai, que linda a blusa dela. Ela colocou um coraçãozinho com dois carassões do lado, vai ver? Ih, é, ficou legal. Agora eu vou abrir o da Ladybug, que é o que eu tava mais ansiosa pra abrir. Eu amo a Ladybug! E o da Ladybug vem com o Kenia? Vem com... Era com a máscara, né? É, com a máscara. Linda! Deixa eu ver. Ai, que linda. Agora ela vai colocar mais para a máscara. Gente, é linda a máscara. Sou Ladybug, sempre a melhor. Com que inimigo eu vou lutar. Ai, que linda que ficou. Adorei essa máscara. Eu também quero usar. Vamos ver Melissabug. Já vimos a Nicolebug. Sou Melibug. Ai, que combina mais Ladybug. Ai, que linda que ficou a menina. Eu adorei essa máscara, né? Muito legal. É. Agora nós vamos abrir o ovo da Super Hero Girl. Vem com uma miniatura. Que legal! Qual será que a gente vai tirar? A Arlequina! A Arlequina quer tirar a Arlequina. Ai, eu acho que eu quero a mulher maravilha. A Arlequina! Vai a torcida para ela! Ai, ela é tão linda! Nossa! Mas acho que eu vou estar entalada. Agora sim, ela está. E eu confiei a que eu queria. Oi, pessoal. Eu sou a Arlequina. Oi, Nicole. E aí, Thiago? Ela é a minha personagem preferida dos Super Hero Girls. Agora está na hora de salvar o dia. Vamos nessa! Ela se mexe, filha? Ou ela é? Ah, não? Não, o bracinho mexe, não, não. Não. Só assim. Ah, tá. E a cabeça também. E ela fica em pé, né? Fica. É. Será que dá para tirar isso? Eu vou descer. Não está agora. É, melhor não arriscar, não. Não sei se ela sai depois e a gente lê. Super Hero Girls! Agora, o último ovo que eu escolhi é do Pets. E vem com carimbo ou do coelhinho bola de pelos ou do cachorrinho Max. É bola de neve, né? É bola de neve, bola de pelo. Ah, e será que não pode vir com os outros também? Não. Com os outros personagens? Não sei. Porque só está mostrando esse no filme. Porque tem um pug, não tem, no filme? Ia ser tão legal a gente tirar um clone. Sim. Mas eu não sei se pode tirar outro, porque só está mostrando o bola de neve e o Max. Agora eu vou abrir. Vem com carimbo, né, dos pés. Com a pegada dele. Ah, é a marca da patinha? É. Ah, tá. Achava que era o carimbo do... Eu também achava, mas eu li que é com a patinha dele. Ai, que fofo. Abra aqui. Tchau, nananau. Vamos... O Max. Você não queria o Max? Não, eu falei ó de foco. Ah, tá. Não parecia um atriz? Eita. Olha, hein. Olha, olha que fofo. Au, au. Ai, que braço. Olha aqui a coleirinha dele. Ai, é muito fofo. Ai, é igualzinho. Que fofo. Pega um papel, né? Pega a linha. Pega aí a bíblia para apoiar. É, pega. Tá aqui. Vamos ver. Quase que eu esmaguardo aqui na... Agora. Ai, de rolar. Que legal. Tá andando. Ai, que fofura. Aqui, olha. Muito fofo. Que é a mãe. Eu quero fazer, depois eu faço. Ui, eu não... Ele tá andando de costas. Ih, amei. A minha acabou com as pegadas. Eu amei todos os brindes. Mas o meu brinde preferido foi... A Arlequina. O meu foi. O meu foi a sapatina doura, que eu achei muito linda. Você não chega aos meus pés. E o meu foi visto os outros. Eu achei muito divertido o pulo a monte. E achei muito fofo o carimbo. Pode escolher mais um? Porque se fosse escolher mais um, qual seria o seu outro? Esse cachorro não é filho. Ah, agora a Arlequina tem um cachorro. Pode escolher mais um? Fala, qual foi o seu outro? Todo. E aí, amigas e amigos. Gostaram? Então não deixe de assistir o próximo vídeo. Abrindo os ovos de Páscoa da Melissa. É! Não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever. E ativar o sininho da notificação. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, amigas e amigas e amigas e amigas e amigas e amigas.